E foi justamente isso que salvou a vida do operário. Aquela figura de Silvio de Palvó, que se puxa a flecha, está totalmente condenada e errada. Se retira então dentro do hospital. Francisco já foi operado. Ele está lúcido, como mostram essas imagens exclusivas do SBT, feitas do mesmo hospital público que atendeu um caso parecido ao momento. Eduardo Leite teve o crame perturado por outra barra de ferro, enquanto trabalhava numa obra também na zona sul do Rio. Ele teve alta 15 dias depois, sem nenhuma sequela aparente.